A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Agora, dirigir e santificar nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós, auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Parabéns aos aniversariantes desta sexta-feira, dia 23. Parabéns a Alice Soares, lá de Açailândia, Ana Flávia, de Santarém, Antônio Fernando, Elisiane Costa, Fabrício Salles, Francisca Pereira, Joane Nayara, Jomar Fernandes, Jordão, Leila Gomes, Leonildo Souza, Lucélia Pinto, Maria de Jesus, também de Açailândia, Milena Sena, Natália Viana, Raquel Silva, parabéns à renovação carismática católica de Santarém, completa hoje 42 anos de existência, Roberta Menezes, Romária Rodrigues, e Dom Zanoni, Demetino, que é um bispo, era de São Mateus e foi transferido, 53 anos, Dom Zanoni. Todos vocês, irmãos e irmãs, que celebram hoje o seu aniversário, celebrem com alegria, celebrem com gratidão. Como é bom agradecer ao Pai pela vida, como é bom reconhecer essa criação amorosa de Deus. Afinal, nós existimos por pura graça, por puro amor do Senhor. Então, como é bom viver essa graça, essa bênção na nossa vida, na convivência com os irmãos. Multiplicar essa bênção, essa graça na vida dos irmãos e das irmãs. Celebrar a vida é, sobretudo, celebrar essa decisão pelo Senhor. essa decisão pelo seu reino, caminhando sempre em busca do seu reino. Parabéns quando a sua vida é assim. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja. Amém.